Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo é mais um vídeo pra vocês Essa vez é que estamos no Zulo, é mais um vídeo de Zulinha pra vocês Essa vez é que estamos no mapa Andocas, cara É um mapa onde a galera treina muito a mira Esse mapa aqui os caras jogam pra caramba pra treinar a mira Treinar o Headshot E nós estamos de P90 aqui, P90 com o Silenciador Eu ganhei o Silenciador novo pra P90 Abrindo os baralhos Consegui pegar esse Silenciador pra P90 E vamos testar aqui o Silenciador Vamos ver se ele melhor apresentando a P90 Se ela fica melhor com esse Silenciador de Maroto E já vamos aqui dando um Double Kill Só peito, mano, nós metemos só no peito Só peito de 90 Valeceu aqui Cara, tá difícil da HS, tá difícil O meu time tá com menos 4 Eu acho, a gente tá tomando uma pressão grande Os caras tão ruxando Agora matamos mais um no peito Só peito, mano Cara, eu acho que falta pra minha P90, cara, é uma mira decente Eu acho que ele ia ficar OP Se ela tivesse uma mira boa, eu acho que ele ia ficar muito OP Mas vamos que vamos Lembrando, cara, Zulinha é um jogo gratuito Quem quiser baixar o Zulinha é só de estar aí no Google Então clica no link na descrição do vídeo, cara Pra baixar o Zula aí Damos um red Cara, meu Deus, cara O cara camperando dentro do container, mano Meu Deus, a gente tá com menos um E os caras tão de camper, mano Sério mesmo, clã? Ah, mano, o cara não toma HS, velho Lembrando, como eu tava falando, galera Quem quiser baixar o Zula aí de um gratuito, cara O Zula vai estar investindo bastante no competitivo do jogo, velho Vai ter agora o torneio que vai ter agora em Acho que em dezembro ou novembro, cara Eu acabei esquecendo Que os seis primeiros times Que os seis primeiros times classificados nesse torneio, cara Vão ganhar um patrocínio da Zula Patrocínio aí de mil De mil tamers por mês, mano Do time, tá ligado? Velho, é uma coisa, tipo, bem grande Bem absurda pro Zula, cara Eles estão investindo muito no competitivo Ano que vem já estão planejando um mundial de Zula Com premiação de 100 mil dólares, mano O bagulho é louco mesmo, cara Eu já falei E eu já falei Que eu tô investindo bastante Que eu vou investir bastante no competitivo do Zula Eu tô Os caras são muito camper, velho Nossa senhora, mano Galera, como eu tava falando, cara Eu falei pra vocês que eu tô investindo bastante no competitivo do Zula, cara Eu tô só esperando o Thor montar o PC dele, cara Pra gente começar a treinar Tá demorando pra caramba, velho Então O cara tá aqui de novo, velho Aqui no cantinho, ó Esse cara é muito safado, velho Vamos ver se ele morre na granada aqui, mano Vamos pegar ele aqui, ó Tá aqui, ó Ah, tá mais que não, safado, mano Então, é Vamos tá falando, cara Os Zula Os caras do Zula Tão investindo bastante no competitivo, velho Então Vale a pena você começar a jogar um game aí, cara Já pensou, velho Você ganhar vários money, cara Você ganhar dinheiro, ligado Jogando, mano Você ganhar dinheiro aí Trabalhando, jogando, cara Mano, é uma delícia, né, cara Então É só investir no jogo Só você jogar o jogo Baixar o game aí, cara E Ué, acabou, mano Já? Ah, é 50 kills só, galera E vamos aqui, vamos, galera Vamos mais uma aqui, cara Cara, com a P90 com o silenciador Eu achei boa, tá ligado A precisão dela melhora, cara Mas só que Falta pra mim a P90 uma mira, mano Acho que mais uma partida eu upo, mano Vamos lá Mais uma aqui, eu acho que eu upo Cara, eu tô perto de upar aqui De nível Vamos aqui Vamos, clã Mapinha aqui Cara, esse mapa aqui é bom, velho Tipo, a galera joga muito aqui esse mapa, velho Pra treinar a mira, tá ligado Joga rápido aí Coloca 50 killsinho É um mapa bom pra você treinar a mira Pra quem tá começando no game aí E quer treinar a mira, cara Só falta o cara dar pronto aí, mano Bora, Brods Não temos o dia todo, Brods Mandar um gol, gol, gol aqui Começar Bora, clã Bora que Vamos que Vamos matar agora, hein, clã É, como tá falando, galera Os caras tão investindo muito No cobertivo do Zula Então vale a pena Você tentar E a sorte no Zula Montar uma line aí Boa Pra tentar Jogar contra nós Mas nós vamos sem Zica, hein, mano Então a gente vai A gente vai montar uma line Pra dar trabalho aí, velho Eu já tô com os caras A gente Na verdade Eu já fechei a line com os caras Falta só a gente Começar a treinar, velho Falta só a gente começar a treinar Já tem uns 5 caras pra line Então Se abriu alguma vaga Eu posto E o próximo vídeo falando Que tem vaga aí na line Então Mas agora não tem Já tá fechada a line aí Com um tozinho Mais 3, né, mano Então vamos aqui Vamos aqui de penal Tinha com o selenciador, mano Isso, cara A gente sempre A gente sempre Comendo um zoom, velho Pegamos um aqui, ó Tem mais outro ali Vou tentar dar Só a Hs agora, mano Vou focar só Vou focar no Red Chouves, cara Ficar no Red Chouves aí Como diz nosso amigo Xereco, mano Vamos lá, clã P-90 Cara, a P-90 é no Zula, cara É uma arma que tipo Eu acho que eu não Eu não aconselho muito Você ainda A jogar com ela No competitivo, velho Porque ela não Ela não tem um dano tão bom E pra dar Hs nela Não é tão fácil, velho Então tipo Não é uma arma pra você escolher Começar a jogar no game A dar muita bala, velho Uma arma mais pra DM Pra você brincar, tá ligado Mas pra jogar sério Eu acho que não é uma arma Tão da hora, mano Tipo Com a P-90 De outro jogo, tá ligado Consegui dar um Hs Dei mais um Brody ali Dei mais um Hs aqui Até o melhor do meu Hs Tá melhor do meu Hs, mano A geradela é boa, velho Só que Pra dar Hs é complicado, mano Já estamos Já estamos com Bem menos no time A pressão fica grande aqui Os caras ficam roxando Mas esse cara Campa demais, né, mano Esses caras são muito Camping, mano Olha onde fica, velho Eu já sabia que tinha cara aqui, velho Meio que é muito Camping, mano Pegamos mais um Clay Vamos que vamos Tamo em primeiro aqui Os caras tão com mais lá Mas a gente tá botando pressão também, mano Granadinha ali, ó Peguei na granada, velho Nossa Finalmente eu mato um cara na granada, velho A granada quase não tem dano aqui no Zula, velho O dano da granada Acho que a granada tem uns 30 de dano só, mano Já vamos jogar outro aqui, ó Um que tá pegando na granada aqui, ó Caralho, cuzão Os caras tão com a rajada forte, hein, mano Os caras tão com a rajadinha em dia, hein, pô Fadiou pra... Nossa senhora, mano Olha o cara pra de sniper, mano O cara tá de AWP, safado, velho Nossa, essa bala foi louca, hein Essa bala aí foi OP, velho Só dois cliques, tá ligado Pay, pay HSI, mano Nossa senhora, mano A gente tá com menos 3, velho É foda, mano Os caras não dão pronto na sala, mano A gente fica tomando pau aqui A gente vira pra um lado e tem um Vira pro outro e tem um Corre não, safado Não corre não Ah, tem um cara... Nossa, velho Muito cara, mano Os caras tão roxando em todo lugar, clã Fadiou, passou Meu Deus, mano Tá difícil, tá difícil, clã Vamos lá, galera Vamos lá P90, que joga a granada aqui Nossa, um pixel aqui, velho Cara, achei um pixel maroto aqui, mano Ó Isso aí é difícil da HS, velho Eu não sabia que dava pra mirar aqui Entre os ponteiros, tá ligado Nossa senhora, mano Sem mira é tenso, velho P90, com essa mira padrão dela É tenso, mano Depois eu abri uns baralhos Tenta pegar uma midinha p90, velho Nossa senhora, mano Tô tomando um pau, velho Estou aí tomando um pau grande, mano Os caras tão roxando aqui Desrespect mesmo Tomando bala não sei da onde Granada voando Tá tenso Nossa senhora, mano Errei tudo, velho Vou usar a mirinha padrão Com a mirinha padrão eu matei, né Com a mina normal eu não matei Coloquei a mirinha padrão Matei, mano Mais um Ah Nossa base, mano Não dá, velho Olha, a gente tá com menos 3, mano Não tem nem como, velho Menos 4, velho Nossa Galera, então é isso Cara, videozinho de Zula aí Com a penal ventinha, mano Penal ventinha com o silenciador aí, mano Acho que a diferença não é tão grande Perdi o PAMOS, mano No nível 17, velho A patente mudou agora Patentezinha melhor agora Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Fortalece muito aquele seu like no vídeo, galera Que ajuda bastante Então deixe seu likezinho Fortalecer Tamo junto Até o próximo vídeo, galera É nóis Valeu E Fui Fui Tamo junto É nóis Falou